Olá pessoal, sou o Mário Lima, do canal Intermate, trazendo uma novidade. Nós vamos trabalhar um pouquinho para o Colégio Naval, tá? Então se você está assistindo esse vídeo e deseja o Colégio Naval, pessoal, se inscreva o mais rápido possível no nosso canal, tá? Porque nós vamos migrar para um grupo no Facebook, onde eu vou aceitar 35 alunos, tá? 35 alunos. Então se você está assistindo esse vídeo e quer Colégio Naval e tem interesse, tá? Se inscreva o mais rápido possível, porque nós vamos pegar os 35 primeiros e vamos formar um grupo no Facebook, tá? Que é mais fácil para a gente interagir, tá ok? Muito bem. Então vamos a uma questãozinha aqui, bastante conhecida, né? Que é sobre numeração. Ele fala o seguinte, quantos tipos de algarismos são precisos para numerar as páginas de um livro que tem 2.748 páginas? Bom, uma coisa que a gente vai contar também é com o auxílio do nosso querido professor Ivan Mendes. Eu não falei com ele ainda, mas tenho certeza que ele vai me auxiliar e muito, eu tenho certeza disso. Não a mim, mas com a nós no grupo, né? Então vamos lá. Olha só. Vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui O número De páginas Temos o número de páginas Temos O número de algarismos Que são coisas Distintas, né? São coisas distintas Bom, então O que é que nós vamos ter aqui? Vou pensar o seguinte. Da primeira página Até A nona página Até a página 9 Nós vamos gastar 9 9 números Vou descrever números que já está aqui em cima, né? 9 números Bom, como cada número desse é constituído de um algarismo só Então Eu vou ter Vou utilizar 9 algarismos Certo? Muito bem Agora Da página 10 Até a página 99 Eu vou ter 90 números Aqui vai de 1 Até A página 9 São 9 9 números 9 algarismos Aqui da página 10 Até a página 99 Portanto São 90 números 99 Menos 10 Mais 1 Então 90 números Só que cada número desse Começando no 10 10 11 12 Nós teremos 2 algarismos Portanto 90 90 vezes 2 180 Algarismos Tá? Muito bem Bom Agora Eu tenho 900 páginas Que vão Do 100 Até O 9 9 9 9 Hã? Então Então Serão 900 Páginas 999 Menos 100 899 Mais 1 900 Só que Cada página Dessa Consome 3 Algarismos Então Eu vou ter Um total De 2.700 Algarismos Para Escrever O que? Para Escrever Esses 900 Números Hã? Essas 900 Páginas Bom Aí repara A próxima Página É 1.000 Hã? A próxima Página É 1.000 Mas ela não vai Até 9.999 Ela vai Até 2.748 Então Quantos Números São? 2.748 Menos 1.000 Mesmo Laçacinho Que Nós Fizemos No Anterior Hã? Aqui Nós não fizemos 9 Menos 1 8 Mais 1 9 99 Menos 10 89 Mais 1 90 999 Menos 100 899 Mais 1 900 Então De 1.000 Que é o próximo Número que entra A próxima página De 4 Algarismos A 2.748 Eu vou ter 2.748 Menos 1.000 1.749 Só que eu tenho Mais um Né? Então 1.749 Logo Você tem 1.749 1.749 1.749 Páginas Que vão De 1.000 Até 2.748 2.748 Páginas Acontece Que cada Página Dessa Ela Utiliza 4 Algarismos 1.000 1.001 1.002 1.003 4 Algarismos Então Isso vai Dar 4 Vezes 9 36 Vão 3 16 3 19 Para 1 28 E 1 29 Vamos De novo 36 Vão 3 16 19 Vai 1 28 29 Vão 2 4 2 6 Algarismos Logicamente Hã? Logicamente Quantos Algarismos Então Eu Gastei? Ora O total De algarismos Será dado Por essa Soma Que será A resposta Do nosso Problema 9 Mais 180 Mais 2.700 Mais 6.996 Dá 15 Vai 1 9 9 18 Vai 1 9 9 18 Vai 1 9 Tá? Então 9.885 Algarismos Essa É a Resposta Do nosso Problema Tá legal? Então Minha gente Já sabe né? Se você Vai fazer Colégio Naval E quer Participar Do nosso Trabalho Se inscreva logo Porque nós Vamos migrar Para o Facebook Com um grupo De 35 Tá bom? Um abraço Gente Até a próxima Tchau